Para tirar print da maneira tradicional no A02S ou no A12, é só apertar rapidamente e, ao mesmo tempo, os botões diminuir volume e de desligar e ligar. Pronto! Agora a imagem já foi salva na galeria de fotos. Lembre-se que é preciso apertar e soltar rapidamente os botões. Repetindo, para fazer a captura de tela, você tem que apertar ao mesmo tempo e bem rápido os botões de diminuir volume e de desligar e ligar. Deu certo? Então aproveite para se inscrever e ver mais vídeos curtos aqui no canal.